Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang Então na última parte a gente tava aqui tentando cuidar da invasão dos goblins né Na verdade de migração, não é invasão ainda, só tão fugindo de alguma coisa E agora estamos aqui terminando de pegar as cidades que eles conquistaram né Pra não vier aqui tranquilamente Então vamos avançar o carinha pra cá O Belegar tá indo lá pegar... Ah não, já pegou um monte de bombarde É... Ah tá, a gente tava descendo aqui pra ajudar essa galera aqui Bom, caminho subterrâneo eu uso até aqui Ok, vamos ter que se defender aqui, o negócio não vai ser fácil não Coloca aqui Corina de Varenca eu não consigo ganhar nenhuma guarnição É... Pode melhorar o Barak da Wasbach primeiro, que é a mais vulnerável Aí tínhamos o Brock aqui também né O Brock não vai alcançar pra... Pra ajudar no momento Mas fica aqui em Barak da Wasbach, quem sabe no próximo turno Tenho certeza que nosso queridíssimo Okri Machado Vermelho não chegou até aqui depois de lutar tanto em Pragas que vem pra morrer... Pra isso Vai dar tudo certo Valaya vai proteger ele Bom, passamos o turno aqui então Então hoje eu vou falar sobre as guildas né, que eu falei que ia comentar na última parte Então, Guilda dos Armeiros A Guilda dos Armeiros juntamente com os armadores de armas estão entre a maior guilda da sociedade anã É seu dever fornecer ao reino armaduras de todos os tipos, desde couro até Gromryl Guilda dos Armeiros e Armeiros Guilda dos Armeiros de Armas de Ferro Armas de Ferro juntamente com armaduras estão entre as maiores empresas de artesanato na sociedade dos Anões Aliante de defesa com o Império? É, pode ser É seu dever prover o porão de armas de todos os tipos, desde pequenas adagas até poderosos machados e martelos. Caraca, mas tem hora que todo mundo deseja te chamar você, né? De uma macia, velho. Guildas Artesãs. São uma das guildas menores que abrangem uma grande diversidade de profissões de cerâmica, carpintaria, sopro de vidro e bronzeamento, entre outras especialidades de artesanato. Guildas dos Destiladores. São uma das mais famosas empresas de artesanato da sociedade dos anões, pois os anões reservam uma profunda quantidade de respeito para aqueles que produzem suas cervejas dentro de suas tavernas. Guildas de Engenheiros. Existe apenas uma guildas de engenheiros e é sua responsabilidade moderar e vigiar os projetos de novas máquinas para o benefício dos anões. Guildas dos Fazendeiros. As corporações são as menores da guilda, pois o comércio com o império forneceu todos os gêneros alimentícios. E eu vou ter que me defender aqui, então vamos lá, gente. Acho que a gente consegue. Ok, os reforços deles vão nascer ali atrás, eu não vou ficar aqui na frente esperando eles me atacarem, né? Eles vão com certeza esperar o reforço para me atacar. Eu até poderia vir aqui para cima desse cara já e matar o que tem aqui, mas tem um monte de goblins escondidos, né? Então não está tão fácil assim. Eu vou fazer a estratégia de fazer uma fileira de guerreiros anões, né? Aqui no cantinho, para a gente se proteger da melhor forma possível desse ataque. Então eu quero dois guerreiros anões aqui. Não teria que fazer essa vergonha de ficar no cantinho aqui escondido se o jogo me desse um mapa realmente defensivo de cidade, né? Mas então... Aí você tem que criar a sua própria defesa. No caso, você usa o final do mapa como se fosse uma muralha da cidade que você está defendendo, né? Então o meu general também pode ficar aqui. Vou até acelerar enquanto a gente organiza todo mundo aí. Não precisa nem correr, na real, porque os caras lá ainda estão se aprontando para chegar aqui. Vai demorar. Aqui a gente não vai conseguir ser flanqueado pelos squigs que eles têm. Os orques negros vão sofrer um pouquinho para os arqueiros e até chegar aqui. Então acho que vai ser tranquilo para a gente. Vou até substituir aqui esses mineradores. Coloca um guerreiro anão aqui. Esses mineradores ficam aqui atrás para apoiar alguma linha diferente que estiver precisando. Se eu não me engano, eles não têm magia. Posso estar completamente enganado, obviamente. Lá vem os orques negros. Vou até virar esses arqueiros mais aqui, para eles conseguirem acertar eles também. Matando os orques negros, o resto fica simples. E atira. Eles têm arqueiros, mas eu não vou cuidar deles agora. Lá vem os squigs batendo na parede de escudos. Não são os melhores em segurar uma linha de frente, né? Mas é o que eu tenho, os meus mineradores. Tá, pode mirar nos arqueiros que os orques negros já chegaram aqui na gente. Vem aqui pegar o general deles. Ainda assim, fazendo isso, talvez eu não consiga defender. Porque os goblin da noite têm essa habilidade aqui de ficar jogando essas bolinhas. Então é meio complicado. Na real, não é todos que tem, né? Mas alguns tem, aí não dá para saber qual. No jogo base é o fanático, mas parece, aparentemente, os dois têm o mesmo nome, ó. E um tem habilidade, o outro não. Então é meio difícil de prever. Tentar focar no que tem a habilidade da bolinha aqui. Bom, você vai franquear essa galera aqui. É um xamã goblin ali. Vamos matar ele, se ele chegar com magia aqui, vai ser também de velas complicado. Correu. 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 Tá, correu aqui também Os orpes negros aqui agora Todo mundo O senhor deles correu, pode deixar com essa vida aí mesmo Então vamos perseguir aqui o resto Pode deixar ele com essa vida aí também que sobrou, não tem problema Aê, velho, machado vermelho não veio até aqui pra morrer não Tem que por algum motivo ainda tá na metade aqui, onde tem 700 goblins Será que tem goblin da noite escondido? E parte é porque a maioria tá com bandeirinha, então a gente continua contando aqui em cima Correu Acabou Tá, não vou conseguir alcançar ninguém, então só encerra Ok, deu pra matar os orques negros, é isso que eu queria O resto dos goblins não é preocupação nenhuma Agora com o Brock eu espero conseguir matar o resto Ixi, tá vindo outro exército ainda Caraca, já goblin, né meus amigos Então se você estiver jogando com a minha coletânea eu sugiro que você se prepare, viu Perto do turno 70 Se você estiver nessa região aqui que eu tô Você vai ter uma surpresa Obviamente que depende da facção que você tá jogando Se você estiver jogando com algum orque eu acho que eles não vão querer atacar você Mas ah não, império, eu acho que é quase certo Então a guilda dos fazendeiros são as corporações que são menores da guilda Pois o comércio com o império forneceu todos os gêneros alimentícios de que os detentores precisarão Em vez disso as poucas guildas de fazendeiros que permanecem se dedicaram ao cultivo de grãos para cervejarias Pois somente os grãos mais finos serão encontrados adequados para a cerveja dos anões Ok, esmagador de cabeça morreu A galera lá do maciço orcal Bom, eu não vou alcançar ele em normal pra atacar Mas eu posso atacar com o ocre e terminar de matar esse cara aqui Então, ataca aqui Tá em marcha mesmo E aí matamos esse cara Melhor que o nome dele era Barba Squig A reserva dele tem muito Squig Talismã da preservação Reluzente talismã da preservação confere ao portador a capacidade de resistir a ferimentos fatais Mais 20% de resistência global Desce pra cá Vamos lá Seguimos firme e forte na defesa Depois vou melhorar o Forte Sombrio que também está vulnerável ali caso eles ataquem Mas ainda assim tem força pra me defender de Desses exércitos Eu vou vir aqui pegar essa cidade de Caraguetecom aqui Que já demorou bastante já Eu só não peguei antes por causa dessa invasão que teve Melhor o penhasco negro aqui Se eu liberar a cara que é azul eles vão acabar sendo confederados pelos anões de novo Então eu acho que eu vou só ocupar mesmo E entregar pros anões que estão com a cidade de cara que é azul aqui Eu não quero me confederar com o rei né Então... Pico do rancor né Anões... Pico do rancor Pronto Agora eu vim pegar pros anões de cara que é Asgal né Que aí não tem ninguém pra tomar de mim Pastron de novo, vamos ver o que esses orgs vão fazer aí Guilda dos Pastores Ainda são uma visão comum entre os reinos Pois fornece carne, lã e grãos adequados durante os longos meses de inverno O queijo é de particular importância dentro de uma dieta anã Guilda dos Curandeiros São pequenas empresas de artesanato que se dedicam às artes da cura Que fornecem aos porões médicos, cirurgiões e médicos altamente treinados Entre outras profissões semelhantes Guilda dos Joalheireiros São uma das guildas maiores e mais competitivas dentro dos reinos Criando muitas obras de arte para aqueles dispostos a pagar por suas taxas exorbitantes Guilda dos Metalúrgicos São como as guildas de joias Grandes e também altamente competitivas entre os clãs e reinos Elas produzem todas as ferramentas e objetos de metal usados na vida diária Guilda dos Mineradores Forma um dos principais pilares da sociedade anã Pois mineração é uma habilidade tão importante para um anão Quanto qualquer outra característica Como tal, sempre haverá pelo menos uma guilda de mineradores em qualquer assentamento de anões Guilda do Escriba de Runas As guildas do Escriba de Runas são os historiadores e estudiosos de sua raça Cujo dever resolve principalmente a gravação e manutenção de tradições e histórias antigas Que permanecem importantes para sua raça Guilda dos Ferreiros de Runicos É talvez uma das guildas de artesanato menor Ainda muito mais... Ainda possui muito mais prestígio dentro da comporta Pois leva décadas para aprimorar as embarcações A fim de ser totalmente um membro de tal guilda Eles são responsáveis pela manutenção e elaboração de poderosas armas rúnicas, armaduras e relíquias Guilda dos Pedreiros Assim como a guilda dos Mineiros, formam um dos pilares centrais da sociedade dos anões Desde tempos imemoriais, a habilidade de alvenaria sempre foi a marca de um reino anão em sua história Guilda dos Guerreiros São consideradas as maiores de todas as guildas dentro dos reinos E são encontradas talvez em quase todas as comunidades do reino anão São eles que defenderão o porão ou guerrearão quando o rei chamar E são eles que proverão os melhores guerreiros para realizar tal tarefa em benefício de todos os anões Acabando o turno Bom galera, só para atualizar vocês, eu estou fazendo live no StreamCraft agora Então se você puder me dar uma ajuda lá, me dando um follow no StreamCraft, eu agradeço de coração O link está aí na descrição, tá Eu não sei para onde que eles estão querendo ir, sério Talvez para cá Mas tem guardição ali, não vai conseguir fazer nada Está tomando atrição ainda, porque a corrupção de vampiro está altíssima aqui Eu vou mandar o Belegar inclusive para brigar com os vampiros depois Para cortar essas corrupções vampíricas ali Comprei nosso rancor Ok, coloca aqui Posto de construção reduzido Demora isso daqui, repara isso daqui Põe aqui, bronca antiga Para você, coloca aqui Para você, aqui Tá É... Que mais, que mais, que mais Cara com oito picos, não posso melhorar você ainda Infelizmente Aí no próximo nível Definitivamente eu vou construir a Forja Para liberar um monte de unidade Poderia melhorar a Ekron, mas não quero gastar o dinheiro nisso Forte Sombrio Falta dois turnos aqui para poder melhorar a cidade Monte Gumbage Dá para fazer alguma coisa aí? Não, né Vai demorar também um pouco de crescimento aqui Poderia mandar o Walker aqui para cuidar para mim do Monte Gumbage Por enquanto, eu vou mandar ele lá Preciso de alguém para cuidar Até eu construir um negócio lá que dá 1.500 de dinheiro E o Belegar, eu vou trocar umas unidades com esse cara aqui Para pegar os lança-setas dele Para cumprir minha missão Senão eu não vou fazer a missão de busca nunca, né Já tem uma que dá para lutar aqui Mas eu preciso do lança-setas para fazer a outra Clãs anões Os clãs anões são, em essência, famílias extensas Que podem traçar sua ancestralidade até um ancestral fundador Que pode ter se estabelecido em um vale específico Construído um forte domínio ou fundado uma mina Cada fortaleza é o lar de vários clãs anões O ranking social de um anão é baseado no ranking social de seu clã A classificação mais baixa são os clãs desgraçados Que são frequentemente excluídos dos porões Os seguintes são os clãs que não tem nome e reino E em vez disso vagam de reino para reino Como negociantes, assim como trabalham nas cidades do império A classe média do ranking são os respeitáveis clãs Que habitam dentro dos porões Os clãs mais bem classificados são os clãs que se dedicam Às profissões mais respeitadas Como ourivezaria, não sei o que é isso Armamento de armas, engenharia de runas E engenharia A classe dominante é o clã real Cujos membros são a nobreza Um dos quais é o rei do porão Acho que o porão que eles falam é o da montanha Ele traduziu como porão, não sei porquê Mas eu acho que acredito que seja da montanha Definitivamente tem que ir lá bater os Volcarce Estão muito ousados Os clãs anões são, portanto, compostos principalmente de muitas famílias Todas compartilhando uma pátria, a linhagem e uma ascendência comum Lá vem ele de novo, declara que é em mim Não faz nada Muitas vezes esses clãs anões Muitas vezes Chega de pão acima, meus queridos Chega, 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 chega Os clãs anões são, portanto, compostos principalmente de muitas famílias Todos compartilhando uma pátria Linhagem ou ascendência comum Muitas vezes esses clãs anões não são originalmente do lugar onde estão vivendo atualmente Pois podem ter perdido sua terra natal para uma força inimiga invasora No entanto, embora suas terras tenham sido perdidas Cada um desses clãs nunca desistiu da esperança de um dia recuperar sua terra natal E construí-la novamente Os ancestrais desses clãs são altamente honrados E parte dessa honra envolve cantar suas sagas e manter seus túmulos e relíquias Cada clã é liderado pela cabeça do clã Também conhecido como Al-Qa'id Alguns clãs têm sua própria identidade Ostentando bandeiras pessoais, sigilos e gritos de guerra A maioria dos anões praticam comércio Mas como a guerra é comum Cada clã se forma facilmente em um ou mais regimentos Prontos para a batalha Assim, embora possam ser cortadores de pedras preciosas, pedreiros ou mineiros Quando os inimigos surgem, eles usam malas pesadas e pegam armas É costume que membros de tais regimentos exibam cores e símbolos de seu clã ou fortaleza Não um uniforme como tal, mas sim um reflexo do orgulho que esses indivíduos assumem em seu elo comum Dá uma esfera destruída, sempre bom Tem outro exército aqui de... Da invasão, aparentemente Cheio de rapazes Tá na montanha sombria É pra lá que eu vou agora Vamos ver aqui, ó 50% A campa Achei que tinha acabado Pela força de exército que eles têm aqui É, ainda tem bastante Três exércitos Três exércitos Mas acho que nada impossível para o exército que está ali Tá, vem pra cá, Belegar Vamos começar a ir lá pra cima dos vampiros Como esperado, eles realmente vieram pra cá E eu vou em marcha pra cima deles Não vai dar pra passar as unidades de Belegar agora Mas qualquer cidade queira atacar aqui ele perde Porque a guarnição está nível 2 e é o suficiente pra bater nele Colocar uma melhora aqui na torre da pedra mina Que faz fronteira aí com... pelo mar, né A gente pode ser atacado aí É, pode melhorar a Carkeizer Constrói aqui o negócio de ferramenta pra aumentar a renda E acho que é isso Caminhões sempre ajudando meus vídeos pra variar Depois de milhares de anos de guerra Muitos clãs foram exterminados ou expulsos de suas terras natais Seus territórios originais foram perdidos ou destruídos Desta forma, as fortalezas sobreviventes abrigam não apenas seus fundadores Mas também anões de muitos clãs diferentes Esses clãs deslocados prometem fidelidade ao novo rei Jurando lutar pela sua fortaleza adotada Clãs conhecidos Clã Gunison, também conhecido como Filho de Guerra Esse clã anão já foi linha de sangue real do Rei Gun Primeiro Lorde do Monte de Lança de Prata Antes de seu eventual colapso pelas mãos de invasores pele-verdes É clã dos Quebradores de Pedra Famoso por suas alvenarias e mineiros Esse clã promeniente atualmente está localizado dentro dos confins da cidade industrial de Zulfbar Onde suas grandes habilidades estão em grande demanda Clã das Barbas de Bronze Antigamente chamado de Barbas de Pedra Esse clã foi desalojado por orques saqueadores Após a queda de Kragmir E agora está a serviço do clã Picareta de Ferro Clã Helheim Não sei o que é o Helheim Um ex-Costa do Dragão Um clã que era antigamente o clã da Costa do Dragão Esse clã uma vez deteve as riquezas das minas de Ekrond Mas desde então foi forçado a sair e atualmente vive dentro dos limites de Karazakarak Clã Ulek Famoso por transportar escudos de ouro Não, pera Falei errado Um antigo clã anão Que pode ter caçado a sua alinhagem até Ulek Machado Vermelho Um soldado que ocupou uma posição de prestígio Sob o primeiro rei supremo Snor e Barba Branca Clã Baruch Famoso por transportar escudos de ouro para a batalha Opa Eu vou lutar isso aqui só por garantia Porque eu tenho medo da resolução automática e me matar, gente Então vamos lá Ok, não temos magia Também nem vamos precisar nessa batalha Vamos colocar os mineradores aqui na linha de frente Nossa catapulta fica aqui Balesteiros Todos aqui atrás Guerreiros da Nanjama Grande Abre um pouco de formação aqui E vocês Fica aqui para caso venha algum squig Para isso estamos totalmente seguros Só sai do modo escaramuço aí Que se não já viu, né Mais uma vez invasão de goblins Para nós aqui anões Que no caso não sou o narrador que vos fala neste momento Eu, o Zanguidjão Não sabem do que se trata a invasão Mas eu como narrador que vos fala Já disse para vocês que é a invasão dos anões do caos, né Então no momento eles estão totalmente seguros Da capacidade deles de Enfrentar anões Enfrentar grobs normais Só mais um dia na vida dos anões, normal Nada que afete eles Mas quando eles descobrirem o que está por trás dessa invasão Realmente será um choque para eles Tenho certeza Nem deram investido e já estão correndo Tadinhos Agora é Preda Flecha no goblins da noite Vamos pausar aqui Fazer bonito, né Vamos para cima Nós estamos confiantes Que a gente está ganhando todas as batalhas contra a invasão Então os anões iriam para cima, eu acho Bom, atira aqui no Squig de novo Pega os arqueiros aí Tadinhos Homem Comece Dwarf Warriors! Mais um copo da noite aqui que voltaram, deixa eu ter como eles a fugir. Bom, pode perseguir aqui, com flecha, ali também, ali também. Vamos matar o máximo possível. Acelera aí que acabou. Acho que nossos arqueiros não vão alcançar mais ninguém. Só cara da puta. Vamos acelera aí e deixar ela gastar a munição dela aí, enquanto ela tem alcance. Deixa só em um grupo mesmo. Então, incontestável. Executa eles aqui. Olha que ótimo quem acordou, galera. Meu vizinho acordou. Que maravilha, hein? O que tá faltando pro meu dia? Esse corno. É incrível. Ainda bem que eu já gravei um episódio hoje e deu de boa. É porque isso eu tento gravar um pouco mais tarde. Algum dia eu acerto um horário específico de gravação que eu não vou esbarrar com a música chata dele. Então, tava no clã Barruque, né? Famoso por transportar escudos de ouro para a batalha, esse rico clã vem tentando encontrar um novo lar para eles mesmos. Ok... Belegar, belegar, belegar... Vamos em subterrâneo para não tomar atrição. E o Brock aqui... Ataca o que sobrou do deserto deles. Foi. E a galera não desiste, velho. Vamos lá, agora... Acho que eu vou ter que me ajudar uma ajuda aqui. Pela quantidade de Goblin que tá vindo aqui. Mata aqui. Olha só, eu acabei de notar que eu peguei um dos bugs super legais do jogo. Vou mostrar para vocês, peraí. Acho que vocês devem ter notado, talvez não, não sei. Olha, eu tava achando estranho agora que eu vi na batalha ali na hora que aparecem os dois senhores para mostrar os exércitos e eu reparei. Se você pega esse senhor das runas e coloca para ele montar numa bigorna, você tem a arma mestre dos anões, que é uma bigorna montada numa bigorna. Arma suprema de qualquer anão. Realmente incrível. Mais um bug legal aí da nova DLC. Eu tinha visto isso aqui no Reddit do jogo, do Total War, mas não tinha acontecido comigo ainda. Ah, muito bom, velho. Agora temos aí uma bigorna montando uma bigorna, gente. Nosso senhor não tá nem embaixo aqui. Arma suprema dos anões. Arma suprema dos anões. Ai, ai. É... Coloca uma guarnição de muro aqui. Coloca uma fábrica. Você usa o subterrâneo para não tomar atenção até chegar lá. Pior que o senhor é que eu tô gravando, pega um puta sol no meu quarto. Mesmo com a cortina fechada, parece que o sol tá na meio do meu olho aqui. É realmente muito bom. Clã Bárbaro Dragão. Um clã real dentro de Karakkadrin. Esse clã poderoso não é liderado por ninguém além de um Grimpunho de Ferro. O rei matador de Karakkadrin. Clã Inlinson. Um antigo clã anão que é famoso em todos os reinos das montanhas por suas boas cervejas. Por suas boas cervejas. Norglinglings. Um antigo clã de mineração de Karakurtu Picos. Os Norglinglings dedicaram sua vida a erradicar escaves onde quer que eles os encontrassem. Tanto que tem um regimento renomado aqui que a gente pegou dos quebra-ferros e dos ferronetes desse clã aqui. Clã Craigbrow. Não sei o que é Craig. A Craig é penhasca, então... Ih, me feio. O Vlad vai pegar justamente a cidade que eu falei que eu queria reforçar. É um maldito mesmo, né? Não é isso que eu queria defender ainda. Vou botar um senhor lá pra ajudar. Então Craig é penhasca. Brow é sobrancelha. Então Craigbrow é tipo sobrancelha penhasca. Sei lá. Um ramo distinto do Sindicato dos Engenheiros conhecidos pela sua experiência na criação e manutenção de navios de guerra maciços e com parças de ferro de fuligem. Agora eu só volto a falar da economia dos anões. Eu vou começar falando agora, mas isso vai dar pra terminar. Economia. Uma fortaleza dos anões já é uma economia autossuficiente. Armas, armaduras, ferramentas e máquinas são todos produzidos dentro de suas forjas e oficinas. Bens especializados são negociados entre caracas, ao longo de rotas terrestres ou via o curso. Acho que o curso do rio, né? As caravanas são protegidas sob o solo por robustos quebra-ferros e por terra por bandos de patrulheiros anões, adeptos da sobrevivência acima do solo. Os guardas florestais são encarregados de manter os assentamentos de montanhas e as estradas a salvo da depredação de invasores. Bens que os anões não podem produzir são frequentemente negociados com raças vizinhas. Os mais promenientes são os humanos dentro do Império dos Homens. Quando esses humanos começaram a colonizar e cultivar as terras baixas durante a fundação do Império, ficou claro que eles eram agricultores e pastores muito superiores, então os anões jamais se importariam em admitir. Não obstante, os anões eram muito superiores na elaboração de bens como armas, armaduras e ferramentas. O chamado preço de ferro não é soldo, mas sim o custo de ter as tropas ausentes do serviço comum. O que me deixou mais surpreendente mesmo é que passou por cara que rindo aqui como se fosse nada, né? Ah, é que vocês pediram paz com ele, né? Eu posso pedir paz com o Vlad também, mas agora seria muito covarde da minha parte pedir paz. Eu vi aqui que ele conseguiu reanimar umas unidades muito boas, tipo o Mecanismo Mortis, Guarda da Tumba, o Vlad em si é forte pra caramba. Então, o que eu poderia fazer? Os Contos Vampiros são aliados deles? São. Então, no momento eu estou em guerra com o Svon Karsten, mas não estou em guerra com os Contos Vampiros. Eu poderia brigar com o Svon Karsten e depois com os Contos Vampiros, ao invés de brigar com os dois ao mesmo tempo. O cara que casa em guerra com um deles? Não. Você não tem dúvida, tenha um ringue. Para a sabedoria de uma leia. Você não alcança a cidade, pula para o lado dela aqui então. Então, eu vou pular para cá porque eu já ataco a cidade deles aqui. Você quer brigar? Beleza. Vamos colocar aqui um senhor aqui, pode ser, deixa eu ver, pode ser você. Vamos focar bastante aqui em combate. A verdade é que isso aqui não vai adiantar nada, peraí. Tem que ser aqui, e aqui, e aqui. Não tem nenhum regimento enormado. Tem um bombardeiro, vou colocar ele para ver se ajuda. Porque não vai dar tempo de eu transformar a cidade aqui em nível 3, né? Pegou o crescimento agora, né? Mas eu vou ver se o Karakirn volta aqui para me ajudar, né? Não quer voltar? Mas está com quatro cidades, Karakirn. Se eu pegar a sua confederação aqui, Migdal está sem muralha, sem nada na real. Só eu ia conseguir defender o Karakirn. A parte boa é que eu ia pegar o Auric para mim, né? Mas o Auric, como eu disse, é um senhor lendário, então eu não usaria ele. Porque no futuro, se eu for jogar uma campanha com o Auric, Eu quero que a gente jogue só com ele, do senhor lendário, no caso. Eu não gosto que fique repetitivo. Então eu vou deixar eles vivos mesmo, não vou confederar não. Se o rei anão quiser confederar, é com ele. Eu poderia tentar pegar aqui uns Barbalonga pelo Global. Vai ser caro para caramba, mas vai que dá tempo. E esse exército aqui, pode usar a subterrânea para cá. Vamos pegar a montanha sombria dessa galera aqui. A gente consegue pegar três cidades antes de ter que brigar com o Numas. O único problema é que o Numas pegou a única cidade que é importante da província. Depois eu vou subterrâneo, não ligo de tomar atenção agora. Não tenho dinheiro para muralha. Tá, passo turno, vamos ver o que o Vlad vai fazer. Provavelmente me atacar, né? Essa chatice. A maioria dos anões considera bens comerciais lucrativos uma profissão humilhante. Como tal, é um equívoco comum que um comerciante anão geralmente pertence a clãs sem controle que já sofrem com um estigma social. Não, nessa militar não. Desprovidos de seus tesouros ancestrais, a negociação é a única maneira pela qual esses desafortunados indivíduos podem sobreviver. Tais afirmações nem sempre são verdadeiras, pois ainda há muitos clãs anões que ainda se destacam na sociedade e têm um tesouro ineja... Invejavelmente. Pera aí, você atacado. Só para terminar. Grande de ouro ganho pela humilde profissão de bens comerciais. Ok. Tá, é um exército de veras bem forte. Sim, não é um exército forte, na real. Ele só tem, tipo, dois guardas da tumba e um vansfera e um mecanismo mortes. E o Vlad. Fora isso, o exército é um lixo. Talvez dê para ganhar. Muito talvez. Vamos tentar. Ok, vamos ter que usufruir da mesma estratégia que eu fiz a outra vez, né? Para ter uma chance de sobrevivência nessa batalha aqui, meus amigos. Obviamente, o exército deles é bem melhor do que o outro que a gente enfrentou. Mas, vamos lá. A ideia é a mesma. É a única chance que eu tenho aqui de sobreviver nessa batalha. Só o meu giro bombardeiro que eu vou deixar lá em cima. Que é para ficar incomodando eles mesmo. Então, coloca aqui esse guerreirão aqui. Esse guerreirão aqui. Catapulta bem atrás aqui. Todos vocês aqui. Vamos lá. Giro bombardeiro. Vamos lá incomodar eles. Vamos lá. A gente não vai matar mais nem ferrando. Minha esperança é matar o máximo possível do exército dele. E torcer para o exército derreter. Eu quero focar mais na guarda da tumba que ele tem lá agora. Com as minhas bombas. Também nesses morcegos aqui. Vou passar por trás para ignorar esses morcegos dele. Enquanto eles estão me ignorando também. A bomba eu vou guardar para pausar depois. Na real acho que agora é melhor muito para pausar bom mesmo. E essa galera aqui né. Aí a gente vai machucar bastante Ignora os morcegos, eles vão morrer assim que eles atacam alguém lá Vai ter que fechar mais essa formação aqui E muito provavelmente eles vão dar uma investida com o Vansfera então Já foram quase a guarda da tumba inteira aqui né É que o Vlad está curando eles aí fica difícil, dá mais dano do que ele cura Porque invocação de neg cura muito mesmo Mas é aquilo né, eu falei, não sei se eu vou conseguir defender, eu estou tentando Inclusive pode atirar numa guarda da tumba aqui o catapulto Isso vai ajudar bem mais Mais uma bomba colocada com sucesso Eles estão tomando flecha ali, as pantarias deles Eu prefiro que vocês venham no Vansfera Ajuda aqui Aí começaram a bater na linha de frente Tá, então mirando o mecanismo morto ali todo mundo Ele tem acho que um bloqueio de projétil, não tem? Não, não tem Então eu espero que a gente consiga bater bastante nele Se não vai ficar curando a galera aí Tá, já derreteu Volto aqui pro Vansfera, atira nele As outras carruagens... aí, morreu uma esfera As outras carruagens dele estão bem longe, então... Tá mais fácil pra eles Vamos forçar aqui um... Um charge neles Vamos botar os arqueiros na lateral aqui Na verdade pode vir ajudar aqui um dos arqueiros também pra porrada Eu vou ter cuidado com isso Não tem nada sozinho Veio ali Vamos pra nós Olha o que foi potential I hide É um dos guerreiros anões meus já estão fugindo, aí me dificulta um pouco a situação. Atira aqui nesses Cavaleiros Negros. O Vlad passou para os Arqueiros, é, acho que já era. Só consegui mesmo matar as unidades de esforço dele. Talvez se eu matar muito rápido aqui algumas unidades de esforço dele eu tenha chance ainda. Mas o mais preocupante eu matei, só falta matar o Vlad. Briga com essa galera que é dando perfurante aqui, melhor. Briga com essa força. Briga com essa força. Briga com essa força. Briga com essa força. Para o High King. Briga com seus objetivos bem. O Leia, briga com essa força. Nós vamos ter vingança. Quando a vingança começa. Briga com seu tênis. Briga com esse combate. Briga com esse combate. Briga com esse combate. Briga com sua pele. Saque a arma. Que timing né velho, os caras conseguiam atacar a única cidade que não tinha muralha no exato turno que eu ia botar a muralha, quer dizer, eu não ia botar a muralha, eu consegui botar nível 3 né. Só foram meus arqueiros, corajosos. Florelis, para o coro de caras! O tempo será nosso, sai! Florelis, Florelis! Só acelerar aqui e já era. Vou ficar aí brigando por o máximo que eles conseguirem, obviamente. Matar meu senhor anão aqui vai ser um pouquinho chato para eles. Acabou-se. Essa rodada foi sua Vlad, aproveita enquanto pode. Esse maldito! Esse maldito! Muitas pessoas de fora muitas vezes pensaram que o fornecimento de um caráquio tão grande como um amplo suprimento de alimento e colheita pode parecer problemático à primeira vista. Mas os anões podem ser algo que não seja engenhoso. As terras altas que cercam a maioria dos porões dos anões são geralmente estéreis. É imprópria para agricultura e pastagem. Belegar, vamos aqui para a capital dele direto? Será que é melhor? Eu vou pegar a Zulfbar de volta, né? Ajudar aqui a pegar a Zulfbar. Coloca isso aqui de crescimento. O Senhor dos Anjos! Assim a gente tem um lugar para repor aí as coisas que a gente precisar. Aqui eu não posso recrutar nada, né? Bom, melhor essa cidade aqui. Vou botar outro senhor aqui. É... pode pôr isso aqui, aqui... 3 Barbalongos aí para ajudar na defesa. Ai que cara que rir, ele não quer me ajudar. Tá, ataque essa galera aqui. Com a bigorna em cima da bigorna. Verena Nego destruída. Aí sim. A arma entalhada com essa runa move-se para bloquear ataques iminentes. E o portador torna-se difícil de atingir. E quem ela se moveu, você entra aí em Montgombad. Sub de level aqui, vamos colocar vida. E o portador torna-se difícil de atingir. É bem provável que a Isabela tente atacar a cara que as Garaz. Cara que Norn não cai se eles atacar. Porque ele está com uma oração muito boa. A cara que as Garaz enquanto eu não conseguir morar, ela pode cair. Eu vou pegar esse Barbalongos e pular para lá. Melhor isso aqui para ganhar mais dinheiro. O que está sendo necessário aqui mesmo. A renda já está extremamente alta. No entanto, um anão típico pode subsistir de pouca comida e se contenta com uma dieta simples e descompromissada. Poucos membros da família dos anões criam rebanhas de cabras entre os picos de leite e carne. Enquanto os guardas florestais anões caçam animais da montanha selvagens para péres e carne. Os poucos fazendeiros anões que ocupam essas encostas são conhecidos por plantar cevada e trigo em campos íngremes nas paredes de um caraque. A farinha de trigo é misturada com cascalho e assada em pedra dura, insípida, mas sustentando os pães de pedra. Um exemplo curioso de desenvoltura anã é o uso das partes do corpo de um dos seus inimigos ancestrais mais terríveis, o Troll. Quando o cadáver de um Troll é arrastado por um grupo de corajosos caçadores, tratado de pais, agora você quer né? Nada desperdiçado. As vísceras formam os principais ingredientes do curry, um prato tradicional temperado com frutos silvestres regado com sangue de Troll. Uma bebida intoxicante com propriedades supostamente regenerativas, tradicionalmente embebido em jarras feitas de caveiras de Trolls. O couro do Troll curtido é usado para fazer botas, casacos e capas resistentes, e até mesmo o ácido gordo da criatura é utilizado por gravadores para gravar no metal. Se um porão de anão precisar de uma soma maior de produtos alimentícios, os crãs são conhecidos por trocar suas habilidades e serviços com os reinos humanos que frequentemente ocupam as terras baixas, férteis, fora de suas montanhas. Metalurgia e outros ofícios são comercializados para o império entre coca de carne e de viado, carne e outros gêneros alimentícios que um porão não pode produzir. Os produtos feitos pelos anões obtêm um alto preço entre os homens por causa de sua excelente qualidade e durabilidade, mas os anões mantêm seus melhores artesanatos como heranças para expandir suas reservas de tesouros. Embora muitos caracos contenham imensa riqueza, a maioria, se não todos os anões, são extremamente perspicazes em relação a sua riqueza e preferem contar sua grande soma desnecessária de ouro para gastá-la. Essa mentalidade muitas vezes tornava a economia anã muito rica, ainda que lenta e quase estagnada. A confederação dos anões são os caracadrins. Você pode esperar por aí mesmo. Vou ter que bater nessa rebelião dos caracadrins. Vamos voltar para a Capai e recuperar o exército, para depois ele brigar em Kraditome. Com o Belegar aqui, eu não alcanço ainda Shivar... Mas eu posso me aproximar aqui do Martelo de Carvalho, só que está com os zumbis, então não compensa pegar agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou me jogar aqui, vou pegar essa cidade deles, vou lá estar quietinho na dele ali, pegar mais um Barbalonga... Hum... Achei que Barakvar tinha um Marco... Ah não, só tem um Marco com... Com Mod de Marcos, que ainda não está funcionando aquela bagaça. É... Onde eu gastar esse dinheiro, então? Em renda, né? Provavelmente. Opa, isso aqui não é renda. Melhor isso daqui... Na real, melhor eu estou indo a pedra minha... Ah não, já está melhorada. Então... Pode ser entregar com o chifre mesmo, que é a que está mais longe. Não tem nenhuma olhada mesmo que está em guerra com eles? Aparentemente não, né? Então... Passemos o turno mais uma vez, só para encerrar essa parte, porque o vídeo já está ficando meio grande. Bom, aí só tem a parte aqui dos militares para falar das unidades dos anões. Mas a maioria aqui já tem no jogo, eu estou vendo se tem alguma aqui que não tem para eu falar para vocês no caso. É, das unidades que tem aqui, aparentemente a maioria está no jogo. Então... É isso, gente. A história dos anões totalmente coberta aí. Na campanha do Belegar já. Então tudo certo. Agora será só o gameplay. Olha aí. Tomei. Caralho. Tomei. dresses. A... Somentei. Trabalho. Aulas pegou a cidade e ficou indecisa pelo visto no que fazer. É o verdadeira amigo da Clan do Angún da Unir. iv. Tá nem se mexendo, bichinho Ok, a migração Chegaram muitos refugiados na nossa fronteira Requisitando proteção contra as grandes ameaças externas Vamos deixá-los adentrar o território ou iremos expulsá-los? É, pode chegar aí, bem-vindo Não ligo de perder essa ordem pública não Só deixa eu botar os pontos aqui pra não esquecer Pode ser investida mesmo Pra você Coloca a vida E aqui Ok Bom gente, então na próxima parte a gente continua aqui atacando os contos dos vampiros Lembrando que você pode dar uma olhada nos links aí na descrição Me dê um follow lá no Streamcraft Que isso vai me ajudar bastante, lá que eu estou fazendo live agora E é lá que eu pretendo ficar Eu sei que eu já mudei de site algumas vezes Mas é lá que eu vou ficar agora porque Dentro de todas as opções que eu já andei por aí Aparentemente o Streamcraft é realmente a melhor Então eu vou ficar por lá agora, não pretendo mudar Eu ainda vou continuar fazendo live no YouTube Mas é muito importante que você me siga lá pra ajudar mais o canal, né? Porque como o meu canal não é monetizado no YouTube ainda Assistir a live pelo YouTube não é tão impactante quanto assistir lá no Streamcraft Então, se você puder fazer isso por mim, agradeço de coração Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Belegar E tchau